E aí Caralho, hein, mano, Drake é muito bom, viado Ai, que susto! Olooooco! Olha a rapaziada do South American Memes! Que... Chato pra caralho Não tenho nada a ver com isso, caso de investigação, eu não tenho nada a ver com isso, não fui autor disso, eu tô lavando minhas mãos Mas se você gostou, dá um fone no chat! Cês tão no modo try, try higher, Nelson Remove as habilidades, até no ciclo rápido, brincadeira tem limite, tá ligado? E essa brincadeira vai acabar, velho Quem é que fez isso? Nego fez o perfil sabão homo Baby, I like your style E gripes are the west, from the way back away Iraque Marques, Demidio, Fombre Hein Alô, eu gostaria de falar com o colostro Por gentileza, eu poderia falar com o colostro? E aí, meu colostro, beleza? E aí, beleza, velho Você é pronto aí que eu vou te chamar lá no nosso meio de comunicação, vou divulgar a live aqui antes, que eu não divulguei a live Beleza, eu vou entrar então Beleza, é nóis É nóis Valeu, aquele abrax Vocês tão de tão anel, sutil Vou falar mais nada, mano, eu vou sair do Twitter, brother Ô, Jabic E foi no passeio, mano Que passeio, mano? Tamo junto Passeio pau na sua cara Depois, nego em querer mandar uma donante, eu daí, pá E aí, gordocos, tal coisa Eu não respondo, daí Ô, gordocos é ignorante Aí, pá, mano, qualquer coisa É, homo, pá E aí, man, e aí, pá É a melhor montagem, tio Sério Cê mitou, truta Moleque, cê mitou, tio Sempre quis mamar na sua teta Mas nunca tiver coragem de pedir, mano Não tô grávido Que é minha barriga E eu não tenho colostro Seu mucolostro Fala, galera É, rapaziada Galera, dêem boa noite pro mucolostro, por favor Ele deu um sub e perguntou assim Qual foi a primeira pessoa que você bateu punheta? Eu? Sabe quem eu acho que foi? Quem você acha que foi a primeira pessoa que você, mano, mucolostrou? Sandilear, Sandilear Sério Mas, Muka, a Sandilear, mano Como assim, cara, mano Quem nunca quis a Sandilear? Eu nunca quis, eu achei que ela era muito sensal, tá ligado, velho Eu nunca gostei dela Mas a minha primeira, mano, eu acho que foi pra Angélica, viu, Buriçoca Angélica? Angélica, quando eu tinha uns 5 anos de idade Quando eu tinha uns 5 anos de idade Você tocou uma panjeca? Sim Eu acho que eu tenho um problema, Muka Eu me masturbo desde os 5 anos, cara É o quê? A mãe nunca pegou? Nunca pegou Pegou Quando ela teve a tinha, pegou Muitas vezes Ah, não, eu não quero contar Não quero passar Não, conta, conta Não, não quero, não quero Mas você tava no seu quarto quando ela entrou? Tava, tava no quarto, velho Mas você tava com o cobertor por cima? Tava, tava com o cobertor por cima Mas ela viu que eu tava me mexendo Mas eu parei assim Tipo assim, ó Ah, mano, não é Eu não sabia o movimento Eu não sabia a frequência do movimento ainda Eu só brincava com o boneco, tá ligado? Vai, Stuttick, toma um pouco de água, Buriçoca Hum Você ainda não veio na minha casa em Santos Não tem água Daí eu tenho que ficar comprando galão, tá ligado? Cara, olha esse tanque quente Que louco essa skin Uau! Vai ser você, Gorox Vou nem te responder, firmeza Eu comecei a gostar essa semana Mais dessa pop do que da antiga Eu estou de olho Que a antiga eu tinha o domínio total do boneco Moleque, só vai pra cima Vai, 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 Buriçoca É nóis que tá Vai, Buriçoca É nóis que tá Vai, Buriçoca É nóis que tá Vai, Buriçoca Não, 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 não Fletchou Sai daí, buca Tá bom, infletchou Fala, sete derrotas segui... Para com isso, galera Eu toço pela gente, mano Caralho, vocês não fizeram um... O Nick chamado sete derrotas seguidas Pra dar um subscriber, mano Porra, mano Qual foi, velho? Porra, mano Pra que isso, velho? Confia em nóis, mano Coloca oito vitórias consecutivas Ah, mano O Nick foi solado Puta, eu tô achando que eu vou ser solado pela galinha, mano Ah, vou sair daqui Ah, Deus Ah, Deus Ah, Deus Vou comprar um item ali, mano Tá meio tenso Caralho, velho Pera aí, mano Muito Vou ter que voltar pra base Bufaram, Jango Nossa, bufaram, mano Ô, Vazone Uma dádiva dos ninjas Você é muito ruim, eco-round Ai, meu Deus Nunca te critiquei, você é o melhor eco da minha vida Off tables in my life, motherfucker Ó, bate no olho dele, puriçoca É importante gritar no olho dele Imagina que é um olho Imagina que é uma teta Vai, música do colostro Boa 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 Cadê? Cadê? Bela rotação Vai! Seguem, mano! Holy shit! Me critique! Critique, meu... Tafarel! Mano, eu ia dar o Tafarel, o cara flecha em direção ao ult, brother Vem, vem, vem! Isso, Murdox Beleza, beleza, então Brosse! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai essa torre, vai essa torre, eu tenho que ir pra vocês matarem ele, cara! Caralho, cadê a panela? Sai, tá? Boa! Ah, que filha da puta, Diego! Olha aí, o Kenny! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Socorro! Socorro, mano! Socorro! Sai daqui! Você juntou ele pra cima de mim, caralho! Sai, meu Deus! E morreu! Holy shit! Corre, 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 muca! Corre, muca! Ai, eu desculpei moranga, velho! Porra! Eu fui me alimentar, miado! Eu fui me alimentar! Ah, foi caetado com sucesso! Tem segredo, gente. Dá a mão, dá a mão, história Boa Boa, sincronismo Ai meu Deus Puta que pariu Alguém aqui Ele tomou em Leona sem ult Vaza, vaza, vaza Muito obrigado Mano, esse daqui a gente joga muito bem A macro play dos caras tá melhor Tem que jogar no estilo Red Canids Aqui nessa cintureira Pega ele Não vai dar mais não Leva tudo aí, nossa morri Morri, morri, morri Morri Oi Aquele Abrax, moleque Quer fazer uma cilada Abre, vai, 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 vem Vai, vai Vai, 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 vai Eu tô em quem? Vai você mesmo, sigmão Vaza, vaza, calma, calma Vamos precisar de força Vamos precisar de força, cara Eu dou TP aí a hora que eu nascer Vou dar TP aí, hein Por favor, me ajude Não vai dar não Vai dar não, vai dar não Vai dar não, vai dar não Nossa, só vaza, só vaza Fala a mim Fodeu Ai, não Vai você mesmo, sigmão Vai, Morri, que puliçoca Flechou Ah, tá queimando o seu coração Não, respite Nem quando eu não tenho respite eu não erro É, ué Ué, velho, objetivo aqui do time, velho A gente faz as coisas Pega, pega Pega Cala a boca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me salve, então Morreu Partiu, partiu, partiu Vai, vem aqui, aqui, aqui Vai, Muca, confia Só vai Cai nele Ah, que cuzão, velho Ai, flechada na boca Vai, 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 não Foi Uuuh, aqui é do do amor, segmão Caralho Ah, aqui é do do amor 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 Ah, Muca, você tá tirando Você tá empurrando ele pra longe de mim, velho Vai, vai pro lá, Muca Vai, 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 vai Nossa, fui muito onado, velho Pronto em primeiro lugar Ah, mano, eu tô quinto da torre, velho Oi, morreu Ele morreu Você morreu Ah, o Master Pênis, velho Não dá Ai Nossa Mano Deu ruim, deu ruim Nossa, esse Master League vai ganhar o jogo solo, viado Realmente Holy Bins Vira nele, vira Vai, vira, vira, vira O Master League vai chegar nele Pelo amor nele Eu vou parar o Master League, Master League Tirei o... Para o Master League, para o Master League Master League tá aqui comigo Mata o Master League, gente Master League Subiu Porra, gente, é tão difícil focar o Master League Porra, queimou o monitor, velho Porra, queimou o monitor, é sério isso, velho Velho, como que essa merda não acende mais, brother Tem vivo, tem gente viva lá Tem, 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 tem Acabou, 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 acabou o jogo Errou! Foi com o Master, foi com o Master Pega aqui, der, foda-se Tem um TP, pega Só pega Só pega Oi O que aconteceu? O segundo monitor, velho Queimou, velho Deu um soco aqui Ah, acabou, mano Que bensinho rush horrível, brother E morreu Porra Oh, que merda Deus me deita Quando Deus me levanta Comigo eu calo Comigo eu canto Eu bato Eu bato Eu bato Eu bato Eu bato Eu tomo um drink Eu fico tonto Eu bato Eu bato Eu bato Eu bato Eu bato